Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Nossa, eita porra Oh, pelo amor de Deus, velho Vixe, mano Aí morfou, power hand Aí, pra quem não sabe, é porque é várias bancas misturadas, tá ligado? É o trem-clã, a batalha da Roosevelt, a banca da calçada e por fim compitrem, tá ligado? Caralho, uma salva de palmas pra todas essas bancas aí, mano Só maloqueiro, massa Salve todos os rimadores do vagão, todos os artistas independentes na cidade de São Paulo, certo? Quem começa? O boda-se a CPTM Salvador começa! Quem quer batalha pôr, grita sangue! 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 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Demorou, 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 demorou CPTM preservada, já lembrei até que os cara me agrediu por nada Mas aumentou o ódio e eu vi na reflexão Fiquei sabendo que a batalha tinha premiação Então eles me bateu e me deixou mais cruel Eu vi sem o da passagem, vou voltar com o do aluguel Agora mano eu tô revoltado, acho da hora Até porque esse é o tempo inteiro Os cara é pago para servir os passageiros Mas em vez disso eles preferem pegar os marreteiros Em vez de quem tá roubando, vá atrás de quem trampo o dia inteiro Eu podia te atacar, mas quando eu tô no mic eu prefiro me expressar É lógico que se você vir me atacando eu vou revidar Rapaz eu quero, só que a guerra eu não vou negar A guerra não vai negar e não dá trela Toma um boi pra não entrar, mas duma boiada pra não sair dela Então independente assim verdadeira Hoje você morre é só mais um garoto da porteira Ae, independente, assim constou Então não tem PCM, não vai ter metrô E as ideias diferentes é improviso É pegar quem chega cansado faz a rima e arranca sorriso É isso que nós quer, gordinha que se foda A gente trampa nisso, é a semana em toda Os guarda escutam a gente e fica igual o urso Queriam ser PM no passado, no concurso Só pra citar isso, cara Você tá ligado que é verdade nós jogar na cara Independente, isso é batalha Levando a questão Todo dia de terça eles triplicam o plantão Eita, danado Vamos lá, hein, família Barulho para cima do Salvador Mãos para o Salvador Me ajudei a olhar também, ó Erga para o Salvador Quem gostou de ir para o Salvador? 49 é 48, mano 1 a 0 Salvador, tá ligado, mano? Aí, ó, palmas pros dois aí, mano Representaram, representaram Isso que dá fazer tema Isso que dá Vamos lá Reféu, termina o reféu, começa É isso, DJ Dunda Sorta nós Aí, aí Ó, ó, ele reclama até dos guarda que foi espancado Só que isso acontece às vezes se pagar de folgado É diferente nossa fita Se a gente paga de folgado por fazer uma arte que é bonita Então independente, eu vou te falar Porque cê sabe uma coisa que cê tem que concordar Gritaram pra você, não foi pra sua disposição Foi pro seu tom de voz e sua frase de alto de superação É diferente, a ideia é outra Não é falando que cê sofre, que cê é vida louca O papo é diferente que se fala Às vezes a consequência aparece pra quem vive dando pala Então, independente, assim entendeu Às vezes apoia porque não compreende o seu O fato é diferente, eu vou mandando, não se move Se for lá dentro, sai, porque aqui fora nós resolvemos Eles não gritam por causa disso Eles gritam porque eu sou eu Que eu trago sentimento Isso cê não percebeu Você não faz ele sentir tudo Desse pai perceu E se cê não faz a plateia sentir a sua rima O problema não é meu Certo? Por isso mesmo eu sigo na conduta Você falou que no concurso eles não passam disputa Essa rima é do vagão pelo amor Esses caras que julgam o pobre e o favelado pela cor Mas imagina a cara de espanto e de dor Quando ele foi estudar ver que o favelado é o professor Aê! Da hora que cê quer me atacar Da hora mesmo que nossa cima você a quer Quer comparar Se eu quiser te atacar Eu vou vir e fazer isso nessa função Mas isso é liberdade de expressão Hoje eu não tô afim de atacar Porque você nem vale a pena Porque todo mundo sabe que o maior inimigo do rap sempre foi o sistema Tercero! 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 Foi fraca hein? Quebrará! Foi fraca hein? Tercero! 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 Refeu Salvador, pra cima, bate palma pro Refeu